Por intermédio do Departamento de Combate ao Roubo de Cargas e da Delegacia Regional de Balsas, a Polícia Civil do Maranhão prendeu em flagrante nesta quarta-feira, aqui no município, um motorista de 36 anos que se apropriou de uma carga de soja avaliada em R$ 101.080. Ao transportador e à Polícia Civil, ele apresentou um boletim de ocorrência, alegando ter sido vítima de roubo na cidade de Chapadinha. Após investigações, a polícia descobriu que o homem só este ano já teria sido, segundo ele, vítima deste tipo de roubo por mais duas vezes e sempre apresentava boletins de ocorrências que foi verificado serem falsos. Essa pessoa que foi presa na manhã de ontem trata-se de um motorista, ele tem um caminhão e atua como terceirizado para algumas transportadoras, um transporte de grãos aqui da região até o porto de Itaqui. No final do mês, ele carregou no município de Buritipupu, com destino a São Luís, e lá ele não chegou ao destino. Ele posteriormente apresentou ao seu contratante, para fins de acionar o seguro e tudo mais, uma ocorrência noticiando que ele teria sido vítima de roubo. E nós, junto com o departamento de combate ao roubo de carga, passou a investigar e observou que no mês de abril havia uma outra ocorrência dessa mesma pessoa, mas também dizendo que tinha sido vítima de roubo de toda a carga. E no mês de março, outra ocorrência no estado do Pará, também vítima de roubo de carga. Então, isso chamou a atenção pelo histórico, sempre sendo vítima de roubo. Então, ou era uma pessoa muito azarada, ou era um cara, ou se tratava ali de um esquema criminoso. Então, a gente foi apurar e descobriu que essas ocorrências feitas no estado do Maranhão eram ocorrências falsas, porque elas tinham sido editadas a partir de ocorrências originais. Ele foi, então, intimado a depor aqui na delegacia. E aqui, ele foi solicitada a apresentação da ocorrência. E ele, mais uma vez, apresentou, então, a ocorrência falsa, argumentando que seria original, a gente já é ciente de que se tratava de um documento falso. Então, ele recebeu aqui, na minha sala, a voz de prisão pelo uso de documento falso. Foi autuado em flagrante, em razão do quanto da pena não cabe fixação de fiança pela autoridade policial. Nós encaminhamos, então, portanto, o procedimento ao Poder Judiciário, inclusive com a representação pela decretação da prisão preventiva desse indivíduo, considerando que o veículo utilizado por ele, até recentemente esteve apreendido nos autos de um inquérito policial que tramita no primeiro distrito aqui de Balsas, que apura a atuação de uma organização criminosa no desvio de cargas, em falsificação de tickets e tudo mais, e que, por ordem judicial, lamentavelmente foi restituído ao proprietário e mal durou dois meses e já está sendo usado na mesma prática de crime. Então, mais uma vez, o indivíduo foi preso e agora a gente espera que permaneça preso e aguardamos a conclusão das investigações conduzidas pelo delegado Kennedy relacionada à atuação dessa organização criminosa. Segundo o que leva às investigações, este homem não atua sozinho. Atua integrante dessa organização criminosa, responsável por diversos desvios de carga, inclusive existe essa investigação conduzida pelo departamento de roubo à carga da SIC, do Estado, e já identificamos, além dessa ocorrência, ontem ainda outras duas ocorrências de outras pessoas que aplicaram golpes nos mesmos moldes. E, lamentavelmente, ao que tudo indica, essa organização criminosa tem acesso, tem alguém integrante dessa organização, tem acesso ao sistema da Polícia Civil que lhe permite fazer as alterações das ocorrências para transformar uma ocorrência que, no caso específico do caso de ontem, era de um desaparecimento de pessoa transformar em um roubo de carga mudando os envolvidos para dar a aparência de verdadeira ocorrência que era falsa. Ao que tudo indica, este motorista apropriou-se da carga e repassou a receptores, os quais também estão sendo investigados. Sim, existe uma investigação, alguns foram identificados, falta dizer, essa investigação, ela ocorre sob a presidência do primeiro DP, agora, por se tratar de organização criminosa, ela tramita na vara especializada que fica na capital. Isso, por si só, já dificulta a nossa atuação, porque nós estamos aqui em Balsas, mas o processo corre em São Luís. E esse processo, inclusive, já está há mais de seis meses com o pedido de prazo parado lá em São Luís. E até lá, a polícia está de mãos atadas esperando alguma definição do Poder Judiciário. E o que foi efetivamente adotado por eles foi determinar a entrega dos veículos apreendidos que agora, mais uma vez, estão sendo utilizados na prática do crime. O delegado falou ainda sobre a possibilidade da implantação de uma delegacia especializada em crimes agrários. A maior demanda, inclusive, da cidade nem é essas questões rurais, crimes patrimoniais. Então, era importante haver unidades especializadas aqui na cidade, como em outras regiões, outras cidades, municípios. Mas a gente não pode pensar na instalação de uma delegacia especializada em investigação de crimes agrários se nós temos tantas unidades que não tem um único policial civil, não tem um delegado de polícia. Então, nós temos que, primeiro, fazer funcionar aquilo que a lei já prevê de maneira adequada para que, então, depois disso, a gente possa, então, passar a planejar a expansão das atividades da polícia civil. Não adianta a criação de unidades e mais unidades com a lotação de um delegado e um investigador de polícia que isso não vai funcionar. Isso vai servir para fazer propaganda política e para passar a impressão de estar sendo adotada alguma providência concreta quando, na verdade, de um passarei de um engordo.